Se a gente não for a luta, o que é que a gente vai fazer? Eu vou a luta, o que é que se me diz, o que é que se me diz de você? Se a gente não tiver começo, onde é que a gente vai terminar? Pensando no primeiro tropeço, cair antes de andar Paga, paga, paga só pra ver Saca, saca, sua vida é de você Se a gente não for a luta, o que é que a gente vai fazer? Eu vou a luta, o que é que se me diz, o que é que se me diz de você? Se a gente não tiver começo, onde é que a gente, onde é que a gente, onde é que a gente vai terminar? Pensando no primeiro tropeço, simplesmente cair antes de andar Paga, paga, paga só pra ver Saca, saca, sua vida é de você Paga, paga, paga só pra ver Saca, saca, sua vida é de você Chega de vaga, vaga Faz alguma coisa Alguna coisa Chega de blablabla Faz alguma coisa Você tem que saber O teu poder tá na tua mão Você tem que saber O teu poder tá na tua mão Você tem que saber O teu poder tá na tua mão Você tem que saber O teu poder tá na tua mão Você tem que saber Ao teu poder tá na tua mão Você tem que saber E vai ao teu poder O teu poder tá na tua mão O teu poder tá na tua mão O teu poder tá na tua mão O teu poder tá na tua mão